A continuação do livro do Encontrador desse ursinho aí, quem lembra do segundo vídeo desse ursinho e o coelho? Quem lembra? Quem não viu o vídeo vai lá ver. Olha, Encontrado, Salina e Leitorinha. Vamos lá, gente. No segundo vídeo, no primeiro vídeo, a gente tava nessa página aqui, ó. Peraí que eu vou caçar ela. Fiquem com a página. A gente tava nessa página lá no segundo vídeo. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem ler, podem ler aí também, tá bom? Aqui, ó. Lelo já via muitas coisas diferentes que haviam sido perdidas. Mas, um coelho de estimação Era a primeira vez O urso colocou os folhetos O mais alto O mais alto Que podia Que pôde E o mais alto E o mais 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 Também Olha, ó Gente, não tá de ponta cabeça Olha aí, ó Olha aí Encontrado E olha aí, ó Página 15 17 Vamos lá Olha eles indo embora Olha eles indo embora A casa deles Já tá de noite Mas a noite Mas a noite Chegou E ninguém Quem Procurou O coelho O coelho Olha a mãe do Lelo Olha Lelo Hora do jantar Está aí a folha para vocês Página 17 Vamos para a página 18 O urso Lelo Queria muito Ficar com O coelho Olha aí Ele com o coelho Mas Sabia Que Precisava Devolvê-lo Ao O dono Ele Endor Ele Endor Domais O dono Delé Devia Estar Estar Muito Triste O coelho Deve O coelho Está Sentindo A falta De sua Casa Gente O coelho Nem mexe Olha O Urso O O O que é isso?